Bom dia, eu sou Luiz Lino, do Táxi Viajante. Bom dia, eu sou Jornil Zimedeiros, do Táxi Viajante. Tudo bem com vocês? Estamos saindo de Olinda, indo para Farol do Cabo Branco, Tambaú e São João Pessoa. Depois nós iremos para a Praia da Barreta, Pedra Oca, Cabatinga, Piranji e Rio Grande do Norte em Natal. Bom dia, até lá! Até lá!